A Destaque Churrasqueiras oferece a você a oportunidade de conquistar o seu sonho. Profissionais qualificados e o material de excelência planejam e constroem churrasqueiras, fornos, fogões, balcões e até mesmo lareiras. Há 12 anos no mercado é a única loja do segmento em Jaú, sempre de portas abertas e com funcionários experientes para melhor atendê-los. Trabalham com as mais belas facas das marcas Tramontini More, facas artesanais, tábuas para cozinha e churrasco, pás para pizza e todo tipo de acessório para o seu churrasco sair no capricho. Na Destaque Churrasqueiras você encontra também mesas em alumínio para soar externa, namoradeiras, banquetas em alumínio para balcão e muito mais. Avenida Exaltino do Amaral Carvalho, número 2431, Chácara Bela Vista Jaú. Venha para a Destaque Churrasqueira e solicite já o seu orçamento. A Destaque Churrasqueira e solicite já o seu orçamento.